O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha nacional de prevenção à osteoporose, a doença que atinge os ossos de 10 milhões de brasileiros. O foco é incentivar os hábitos saudáveis desde a infância e assim reduzir as internações de idosos vítimas da doença. Estimativo do Ministério da Saúde é que a cada ano um milhão de pessoas terão fraturas em consequência da doença. A perda da massa óssea faz parte do processo natural de envelhecimento e é justamente a população idosa, em especial as mulheres, que estão mais sujeitas a quedas e fraturas. Já que a osteoporose é uma doença silenciosa e a descoberta acontece na maioria das vezes, depois de uma queda, prevenir é o melhor remédio, como faz essa aposentada de 66 anos. Eu faço alimentação saudável, faço exercício e tomo muito cálcio, que está já na alimentação saudável, faço exercício, faço ginástica. Como a expectativa de vida da população brasileira aumentou, o governo quer fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. A meta é reduzir em 2% ao ano a taxa de internação hospitalar por fratura no fêmur, que no ano passado atingiu 74 mil pessoas, despesas de 81 milhões de reais que poderiam ser aplicados na prevenção. Por isso, o Ministério da Saúde fez hoje uma mobilização nacional em referência ao Dia Mundial de Combate à Doença, celebrado na última quinta-feira, dia 20. Neste ano, pela primeira vez, a campanha está focada nas crianças. A intenção do governo é estimular hábitos saudáveis desde a infância, como alimentação correta, prática de exercícios físicos e a exposição à luz solar. Por que isso é importante? Para prevenir a osteoporose. O que é isso? Osteoporose é uma doença nos ossos que faz eles enfraquecerem. A gente tem que se cuidar. O Ministério da Saúde hoje tem o Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas, trabalhando a prevenção, o estímulo hábitos saudáveis de vida, como alimentação saudável, prática de atividade física, você pegar sol, você correr, passear, desenvolver atividades que sejam do bem-estar da sua saúde, do seu corpo. E a gente sabe que os ossos são fundamentais e eles se fortalecem na infância e na adolescência. Então, nós queremos ter velhos e pessoas idosas com mais saúde, com melhores condições de vida. Nós começamos a tratar, nós começamos a prevenir na infância.